Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando NoFax Land 4, galera. O de hoje, 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 vou fazer, vou continuar com o que eu falei no último vídeo. No último vídeo eu fiz essa armadura bolada, vocês curtiram bastante, eu também, mano, tá bolado o bagulho. Mas eu falei da calça, né? Eu falei da calça e muitos de vocês mandaram nos comentários me explicando como que faz o esquema da calça. O negócio é o seguinte, eu tenho que pegar aquela calça, quer dizer, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, quer dizer, mais ou menos a primeira coisa. Vamos pegar aqui os Dark Iron, que tá aqui, eu fiz mais dois, vocês já vão entender o porquê. A gente vai pegar aqui e a gente vai fazer uma calça. Essa calça aqui dá pra deixar ela bolada, dá pra deixar ela boladona, dá pra deixar ela boladona. É tipo assim, se a gente faz isso aqui, a gente faz uma calça. Eu sou muito burro! Eu tinha feito cinco pra fazer a calça, mas é sete, eu tô usando sete, eu preciso fazer mais dois, é idiota. Tá bom, vou fazer a calça. Beleza, vou pegar o Obsidian aqui de novo. Belezinha, tutu. Vou pegar aqui, gol. Porque Nufax, Nufax às vezes faz conta errada, tá ligado? Nufax às vezes não sabe contar. Não sabe contar de vez em quando, não sabe. Subi um pouco com a qualidade de Iron aqui, porque eu meti a Query em outro lugar agora. Eu vou deixar ela fazendo mais coisa aqui. Nufax burrindo de vez em quando, cara. Nufax burrindo de vez em quando, esquece. Que tem que contar as coisas direito, tá ligado? Tem que contar a quantidade certa, eu preciso de mais dois. Então a gente vai fazer mais dois. Mas é o seguinte, essa calça aqui, pra transformar ela naquele Speed 3, primeiro a gente tem que dar um Empowered nela. Pelo menos um. Ela vai estar no nível 4 de Empowered. Depois a gente vai subindo mais vezes isso aí, porque isso aí é energia. Basicamente é a energia que você vai colocar dentro dela. Você vai dar upgrade disso na Envil. Eu vou fazer pra vocês verem depois. E pra fazer o Upgrade pra Speed, você precisa usar Speed Potion. Nossa, que difícil, né? Speed Potion. Simples. Então a gente vai fazer isso hoje. Eu vou fazer as coisas que precisa pras poções, tudo. É em offline, né, cara? E é o seguinte. Além disso aqui, eu tô fazendo mais dois Dark Iron por causa do seguinte. A gente vai fazer a espada também do Ender I.O. A espada Dark Iron. Então, Dark... Iron... Dark Steel. Farsa. Eu tô falando Dark Iron, mas é Dark Steel, mano. Dá pra fazer entre Dark Steel os bagulhos. Que louco, mano. Eu sabia. Pera aí, pera aí. É Dark... Ah, tá. Dark Sword. É. Não é? Pera aí, mano. Pera aí. Eu vou apelar aqui. Sword. Pronto, pronto. Já que você não quer mostrar pra mim. Não é assim também? Caraca. Ender I.O. Mardito. Pronto, pronto. The Ender. Chama The Ender a espada. Por que a espada tem nome diferente, cara? Por quê? Só pra eu não achar a porra do negócio do Ney, né, cara? Pô, assim não tá, mano. Mas, beleza. Essa espada aqui, ela tem uma descrição que eu nunca tinha lido. Increase Skull and Enderpill Drops. Traduzindo. Aumenta a chance de dropar Enderpill e Cabeça de Cabeça. Mano, essa espada é sensacional, velho. Eu não sabia, mano. Eu não sabia, mano. Eu não acredito que eu não sabia disso aqui, velho. Eu vou fazer essa espada. Eu vou fazer essa espada e mandando pra Enderpill. Muito obrigado ao Júnior. Júnior Guimarães. Meu parceiro aí que me deu essa dica. Muito obrigado. Ele deu lá... Ele deu os comentários. Eu li os comentários. Eu vi lá a dica dele. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela dica. Então, o que eu vou fazer? Vou preparar essa espada pra gente pegar Enderpill, porque eu preciso, né? Vou preparar o esquema aqui pra gente fazer o upgrade desse negócio aqui pra andar mais rápido, pra ficar bolada a nossa armadura mesmo. E não é só isso. Hoje eu vou fazer um campo de treinamento da Nofaxuland. Exatamente. A gente tem que fazer um campo de treinamento pra gente treinar e testar as nossas armas boladonas. E pra isso eu adicionei um mod novo no modpack que chama Dummy. Exatamente. Ele chama... Vocês vão ver qual é o nome. É o nome do mod. Mas ele tem esse bonequinho aqui que chama Teste Dummy. E esse cara aqui é muito interessante. Esse cara aqui é um boneco de testes. Bem bolado mesmo. Eu vou pegar... Tá vendo a cabeça? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem a cabeça. Olha lá. Vou pegar lá. Vou descobrir que esse jetpack é que ele liga o hover mode sozinho quando você cai, tá ligado? Eu não sabia disso, não. Jetpack bolado também. Vamos pegar aqui, ó. Esse Ray Bay. Ray Bay. Eu deixei um negócio mais preto ali. Tô construindo também. Na faculdade a gente tá... Tá construção. Eu tô animando jogar. Tô animando jogar lá na faculdade de novo. Tô animadão pra jogar. Tô feliz. Então a gente vai subir aqui. Freneticamente no meu elevador bolado aqui. E a gente vai fazer um Dummy desse aqui. Vocês vão ver. O que que é? No meu teste vai ter vários desse cara aqui. Vai ter vários. Vai ter vários no cenário de teste aqui. Mas por enquanto a gente vai fazer um desse aqui só pra vocês verem. Só pra mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Estamos falando de um teste Dummy. O que que esse boneco é? Esse boneco é um boneco bolado. Esse boneco é legal, velho. Ele é legal. Ele é um boneco que ele apanha. Basicamente ele apanha. Você consegue testar armas e tudo mais nele. Você consegue testar o dano de crítico. Olha lá. O dano de crítico dá 3,5. O dano da espada dá 9. O dano da picareta dá 2. O da pá dá 3. O do machado dá 3,5. O da tocha dá 1,5. Tá vendo? Você consegue testar de tudo nesse negócio aqui, mano. Consegue testar de tudo. E tipo, o mais legal de tudo. Que se eu bater nele com o segurando shift. Ele vem pro chão. Então esse é um boneco de teste. É o melhor boneco de teste que tem no Minecraft de todos os tempos. Melhor boneco de teste, velho. E tipo, sabe o que é o mais legal de tudo? Se eu quiser, eu posso pôr armadura nele, velho. Olha aqui. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu consigo colocar armadura nele, mano. A gente consegue pegar armadura assim, ó. E colocar no boneco de teste, ligado. Pra testar armadura. Pra testar se a armadura é boa. Ou pra testar se um bicho com bastante armadura toma dano. E ele toma o dano certinho com a armadura, mano. E se eu quiser remover a armadura, é só remover... Olha lá que beleza. Que beleza. A gente remove a armadura dele. A gente remove ele de volta. E é tudo certo, cara. Esse boneco aqui é sensacional. Sensacional. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar uma acertada no cenário aqui. Vou fazer um campo de treinamento boladão aqui no Fox Land. A gente vai colocar alguns bonecos desse cara aqui. Eu vou fazer também os esquemas pra conseguir fazer uma Envy. Fazer um negócio de poção. Procurar Netherwatch, que eu não achei até agora, pra fazer poção. Pra gente conseguir dar um upgrade nessa calça também. Aí sim a gente vai ficar bolado. E também a gente vai fazer a espada pra pegar a Enderpill. Aí o negócio vai ficar bonito, hein? Aí a gente vai começar a evoluir de verdade. Aí sim esse negócio vai começar a correr, galera. Então vamos lá. Vou dar uma paradinha aqui. E eu já volto com vocês. Beleza, galera. Acabei de voltar do Nether. Nether. Porque eu acabei de pegar a Enderpill. Olha o tanto de coisa que eu achei. Enderpill não. Enderpill não. Netherwatch. Olha o tanto de coisa que eu achei. E por incrível que pareça, eu não achei Netherwatch naqueles montinhos que tem normalmente na escada, lá na fortaleza. Não, 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 não. A gente achou Netherwatch dentro do baú. É o extremo de uma cagada. Entendeu? E eu já fiz aqui Ackward Pulton. Que é aquela poção da água quando você joga Netherwatch. Todo mundo já conhece. Eu tenho aqui, eu plantei algumas Netherwatch aqui. Pra gente ter um pouquinho. Eu peguei sete no total. Eu plantei seis. Coloquei um pra fazer a poção. A gente vai precisar de três poções de coisa. Não vai ter erro, não. Beleza. E pra transformar ela em poção de velocidade, a gente simplesmente coloca açúcar na poção. Legal. É, eu vou guardar esse monte de coisa que eu peguei aqui. Isso aqui, aqui. Isso aqui, 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 aqui. O resto pode pro meu sistema. O resto pode pro meu sistema. Beleza, vai. Sistema, 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 sistema. Esse aqui não. Esse aqui vai ser usado pra fazer a minha arma. Minha arma, The Ender. The Ender. Beleza, galera. Beleza, beleza, beleza. Uma coisa que eu preciso fazer aqui também. Eu preciso pegar a Iron e fazer uma Anvil. Então, um, dois, três blocos. Faz assim. Assim a gente faz uma Anvil. Então, beleza. Vou colocar a Anvil aqui em cima. Porque aqui em cima vai ser o lugar do ferreiro, mano. Então vai ser aqui a Anvil. Tá, eu tô com 27 de XP. Vai dar pra fazer algumas coisinhas. E o que que a gente precisa, galera? A gente precisa fazer um Vibrant Crystal inicialmente pra fazer isso aqui. Como que faz um Vibrant Crystal? A gente precisa fazer Vibrant Alloy. Que é feito de... Vibrant Alloy. Vibrant Alloy Nugget. Que é feito de Vibrant Alloy. Que é feito de Energítica Alloy com Ender Pryl. Vibrant Alloy é Redstone, Ouro e Glowstone. Então a gente tem que pegar aqui uma Redstone. Uma Glowstone. Tem uma. É, uma... Um Ouro. Gold. Gold. A gente precisa pegar uma Ender Pryl também. Então com isso tudo aqui a gente vai conseguir fazer o esquema lá. Beleza. Deixa eu arrancar isso aqui. Isso aqui tá meio que bug... Tá com probleminha. Agora o Ouro da Cinnabar. Cinnabar é um negócio interessante que eu vou usar. Só que tá travando o meu sistema todo ali. Mas beleza. Vamos voltar pro Vibrant Crystal. Faz primeiro a Energítica Alloy. Depois a gente vai pegar essa Energítica Alloy. E jogar pra fazer uma... Um Vibrant Alloy. Deixa eu fazer isso aqui e eu já volto com vocês. Beleza. Vibrant Alloy aqui. A gente vai transformar esse Vibrant Alloy em Nugget. Em Vibrant Alloy Nugget. E com esses Nuggets a gente vai transformar num Vibrant Crystal usando uma Esmeralda. Uma Esmeralda. Eu tenho algumas Esmeraldas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Emerald eu tenho sete. Então uma não vai fazer falta. Belezinha. Um Vibrant Crystal. Olha que bonitinho. Com isso aqui junto... Isso aqui é necessário pra gente transformar depois. É pra conseguir o esquema lá depois. A gente vai pôr Dark Legging. Com isso aqui a gente vai conseguir transformar o Dark Legging em uma Dark Legging Empowered, galera. Exatamente. Isso aqui você consegue fazer quatro vezes com ela. Até dar Empowered quatro. Porque quanto mais você faz, mais energia ela tem. Então beleza. E a gente gasta dez níveis também. O que acontece? A gente vai pegar aqui, esse cara aqui. E agora que ela tá Empowered, a gente vai conseguir transformar ela aqui em Speed. Tá vendo? Speed. Ela também custa dez XP. Ou seja, a gente consegue fazer isso três vezes. Só que eu vou conseguir fazer uma só pelo seguinte motivo. No faxuzinho, tá sem XPzinha. Então, se ferrozinho. Então beleza. Ela dá pra carregar aqui normalmente no Energetic Infuser. Ela não tem muita energia porque a Empowered tá nível 1. Eu acho que ela tem uma quantidade total de 100 RFs. Não é muita coisa. Só que ela já vai dar um Speed pra gente. Vai dar uma velocidade um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Beleza, bonito, belezinha. A gente já sabe como que faz. Então, dá um bonito pedaço aqui, cara. Nossa armadura tá a utility completa. E ela tá mais bonita lá, cara. Combina melhor, né? Do que aquele azul. Nossa, cara. Tô bonito. Eu estou bonito. Olha lá. Estou bonito com uma armadura. Um jetpack boladão. Um jetpack boladão. Tá ficando bom o negócio aqui. Tá ficando bom. Mas pra ficar melhor ainda, a gente tem que continuar fazendo as coisas. Além da gente ter a nossa Deandler aqui. Que é uma espada um tanto quanto estranha. Você consegue dar upgrade nela da mesma forma com o Vibrant Aloy também. Pra dar Empowered nela. E ela dá maior chance de drop de cabeça. Essas coisas. Então, é importante, tá ligado? É importante. Você consegue encantar ela normalmente. Vamos ver o dano dela aqui. Essa é a minha espada aqui. Ela dá 9 de dano. Eu nem mostrei pra vocês minha área de treinamento. Olha que coisa bonita minha área de treinamento, cara. Olha que coisa bonita que ficou, mano. Eu vou até vir aqui pra cima pra mostrar pra vocês. Olha que coisa bonita, hein? De vez em quando saem os negócios. Tipo assim, vai falar assim, nossa, que conclusão complicada. Não é, mas é bonito, cara. Ficou bonito. Eu fico feliz quando saem os negócios bonitos assim, cara. Não acontece essas coisas no dia a dia, mano. Mas tudo bem. Saiu bonito, cara. Saiu bonito. Voltando aqui, o dano da minha Dark Blade, da minha Shadow Blade, normalmente é 9, certo? E com crítico, ela dá 10, 10,5. O crítico varia um pouco. 12,5 varia um pouco. A The Ender dá 3,5. Fraco, né? Porcaria. Porcaria de espada. Mas eu tenho problema pra... Ó, duas coisas boas dela. Além de você conseguir dropar Enderpearl, essa aqui não. Mas quando você dá Empowered nela, se você bate no Enderman, o Enderman não teleporta, cara. Bolado o negócio. Bolado. Então, é um negócio importante. Então a gente vai ter essa arma aqui, a gente vai guardar aqui até no meu inventário aqui, bonitinho. Então a gente tá preparado aqui pra começar a dropar as Enderpearls. E preparado também, quer dizer, quase, quase, de novo, quase. Eu fiz esse treinamento inteiro pra fazer uma arma a distâncias decente. Porque eu preciso de uma arma a distância decente, porque eu quero matar o Ender Dragon o mais rápido possível. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o Crossbowl. Lógico que eu vou fazer o Crossbowl. Eu tava estudando o Crossbowl aqui. O Crossbowl... Deixa eu... Opa! Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é composto de... Quatro partes, basicamente. E cada parte influencia uma questão do Crossbowl. Primeiramente a gente tem aqui... Esse cara aqui que é o Binding. O Tool Binding. Só que esse Hug Tool Binding é o boladão. Esse cara aqui não influencia em nada, basicamente. Então, até a wiki do Tinkersen aconselha você fazer esse negócio de papel, véi. Exatamente. Papel pra você ganhar um modifier a mais. Isso é importante. Isso é bom. Isso fica interessante. Vamos lá. Esse cara aqui que é o corpo do Crossbowl. O corpo do Crossbowl influencia um único e exclusivamente na durabilidade dele. E a gente vai usar o material que tem a maior durabilidade do jogo, junto com a Neeling, que é o Blue Slime. E o Blue Slime é bolado. O Blue Slime é bom pra caramba. E... Beleza. Esse cara aqui. Esse cara aqui é legal. Esse aqui é o String. É o Boy String, na verdade. O Boy String, ele existe em três configurações que você pode fazer ele. Você tem o Boy String normal. Ele influencia basicamente no Draw Speed e na Hour Speed. A gente tem... Ué, que estranho. Ele diminui a Hour Speed. Que estranho. Era pra ser melhor. O Echanted Boy String, que é feito com o item do Towncraft. Aquele Echanted Fabric, você consegue fazer ele. E a gente tem aqui a Fiery Boy String. Que ele aumenta a durabilidade, ele aumenta a Hour Speed, aumenta a Draw Speed. Isso é ruim. Esse aqui diminui o Draw Speed. Isso é bom. Esse aqui aumenta a Draw Speed. Isso é ruim. Só que ele aumenta o dano também. Então, a gente tem que ver. Isso aqui eu não tenho material pra ele, mas esses dois eu tenho. Além de tudo, esse cara aqui, ele bota fogo na arma. E ele é feito com isso aqui. Com o Flame String, que é do Natura, que você troca daquelas aranhas no Nether. Eu tenho alguns aqui. Então, a gente vai fazer esse cara aqui, porque ele tem a Hour Speed maior. Na verdade, depende muito do que você quer, tá ligado? Eu vou explicar isso agora, porque vem a última parte do Crossbow. A última parte do Crossbow é a penúltima, digamos assim, porque o Dardo também é muito importante. O Dardo que vai dar o dano, basicamente, ele influencia muito no dano por causa do peso dele. Entendeu? Então, vai influenciar bastante. Mas temos aqui... Eu não sei o nome desse negócio aqui, deixa eu... O arco, vai. O Crossbow, o arco. Esse arco aqui, que é esses caras aqui, é o Crossbow Limbe, que chama. É o arco do Crossbow. Ele pode ser feito em qualquer material. Qualquer material, qualquer material. Eu tava estudando aqui. Basicamente, ele influencia em duas coisas. Às vezes pra mais, às vezes pra menos. Quanto mais duro o material, mais forte sai o Dardo. Isso é bom. Só que quanto mais duro o material, mais duro é pra você recarregar ele. Porque o Crossbow, você puxa ele, arma ele, você trava a corda dele. Você coloca o bolo e depois você aperta um gatilho e atira. Então, esse negócio de puxar, ele influencia também com a durabilidade do material. Então, quanto mais duro, maior a força, mais maior a força que você tem que fazer pra recarregar ele também. E fazer a força pra recarregar é ruim, porque você diminui o seu Draw Speed. Que é a força de carregamento. Ou seja, você atira menos flash com menos tempo. Eu tava estudando isso aqui e vai bem nessa influência. Então, o material que eu achei muito interessante, que ele tem o maior dano que tem. Que é o maior arrow speed, que vai influenciar diretamente no dano. É o Shine. Só que, em compensação, ele tem um dos maiores Draw Speeds também. Ou seja, ele é lento pra carregar. Então, a gente vai fazer um de Shine. Pra ver o dano máximo de um Crossbow. O melhor material que eu vi aqui, em relação ao custo-benefício, é o Pink Slime. Cara, Pink Slime e Crossbow é bolado. Ele tem durabilidade alta. Ele tem Draw Speed baixo. Ele tem velocidade da flecha alta, cara. Bolado. Em segundo lugar, eu achei o Taumic. O Taumium. O Taumium é feito de Taumium Ingot. Que é o Ingot do Towncraft. Ele é bolado também. Eu não tenho nenhum desses dois materiais ainda. Mas a gente vai mexer com eles depois. Mas dentro do que eu tenho, o melhor que eu achei é o plástico, por incrível que pareça. Fazer o arco de plástico. Porque ele tem um Draw Speed legal. De 1 segundo. É um Draw Speed baixo. E um dano razoável, cara. Exatamente. Razoável. Mas se você não tem aqui o Plástico, que é um item do Manufacturer Reload, a gente pode trabalhar tanto com Slime. Slime é legal. O Bronze é legal. O Bronze é razoável também. Ele tem um Draw Speed bom. Ele tem um dano alto. É um bom material. Um material a ser considerado também pra fazer isso aqui. Provavelmente eu acho que eu vou fazer um de Bronze também, pra gente dar uma olhada. Então vamos brincar com isso aqui. A gente vai fazer um de Shine, um de Bronze e um de Plástico. O de Plástico eu acho que eu posso fazer direto. Vamos fazer os moldes primeiro, né, cara. A gente tem que fazer os moldes aqui. A gente tem que fazer um molde desse. Um molde desse. Um molde desse. Um molde desse. Que esse aqui é do Flash, que eu vou falar pra vocês depois. Ahn... E do Tug to Rod eu tenho aqui. Então não preciso. Então põe, 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 põe. Beleza. Vamos fazer de Plástico primeiro. Eu tenho Plástico aqui. Plástico. Tenho Plástico aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, cara. Eu espero que sim. Eu espero que nesse negócio dê certo aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Dá certo. Muito bom. Cada um vale meio. Que legal. Ainda bem que eu tinha oito. Beleza. A gente deu de Plástico aqui. Como eu disse pra vocês, todos eu vou fazer, todos os corpos eu vou fazer Pink Slime. É de Blue Slime. E Blue Slime a gente faz com Slime Crystal. Slime Crystal. Que é esse cara aqui que é feito. Uh, Pink Slime Crystal. Que interessante. Hum... 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 Que legal. Tá, mas esse cara aqui que eu tô interessado. Que faz Slime Mud, que é basicamente o gelato de Slime. Que é a bolinha de Slime azul. Precisa usar com Dirt, com Sand. Então eu vou fazer ele aqui. Fazer aqui, aqui. Pum. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Vou fazer o que dá. Vou jogar isso aqui na fornalha. Pra gente fazer o Slime Crystal. Esse Slime Crystal eu acredito que também não precisa... Jogar pra derreter ele. Você faz direto aqui. Deixa eu ver aqui. Slime Crystal. Então temos aqui dois. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente faz direto aqui também. Certo? Du. Du, 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 du. Apesar que... Ah, tá. Matriocot é cinco. Caraca. Matriocot disse cinco, mano. Eu vou ter que pensar bem. Caraca. Eu não tenho. Ferrou, galera. Ferrou, galera. Ferrou, galera. Ferrou. E agora o que eu vou fazer? Eu não tenho um monte de Slime azul. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Muito bom. Tá. Eu vou guardar o Slime azul. A durabilidade desse cara é boa. Eu vou pegar um outro material pra fazer o corpo do outro... Do outro coisa. Não tem problema. Caraca, mano. O negócio tá muito, velho. Eu vou pegar um pouco do Slime azul. Eu vou tentar ver se tem lá o Slime azul. Vou tentar. Então, galera. Eu vou fazendo essas coisas aqui. Eu já volto com vocês. Beleza, galera. Ó. Consegui aqui mais cinco Slime Crystal. Então, vamos fazer aqui Slime Crystal. Acabei fazendo até o molde aqui do negócio. Mas não precisava. Vou levar esse molde aqui lá pra cima também. Porque vai sobrar um espaço pra esse cara aqui. Vamos fazer aqui... O outro corpo de Slime Crystal. Legal. Então, eu tenho dois corpos de Slime Crystal. Um pôs de plástico. Bonitinho. Belezinha. A gente vai precisar fazer também... Ó. Eu fiz aqui os Tool Binds de papel. Como eu disse pra vocês. É só... Sem influenciar em nada. É só pra dar Modifier. Não tem problema. A gente vai fazer aqui... Hum... Hum... Ah, tá. As cordas. As cordas. Vamos fazer uma corda. Dessa aqui. Que eu quero um arco de velocidade. Não precisa ter tanto dano. E uma corda... Desse aqui. Que eu quero um arco com mais dano. Boladão. Tá ligado? O arco de Shine vai ser com dano. O outro não vai ser com coisa. Então, a gente tem as duas cordas. Belezinha. O Shine. Pra quem não sabe o que é Shine. Shine. É uma liga. Não é uma liga. Shine é platina, na verdade. Tem platina em alguns mods. Shine do Thermal. Tudo mais. Como que a gente consegue Shine? Esse Shine aqui... Se eu não me engano, quando você põe ferros... No Poverizer, você tem a chance de ter Shine. Em alguns mods você consegue achar no ambiente e tudo mais. Eu acho que aqui eu consigo achar no Nether, se eu não me engano. Platina, que vira Shine, alguma coisa do tipo. Mas eu não... Isso aí foi do coisa. Então eu derreti um. Eu tinha cinco. Eu derreti um. Tá aqui. Na verdade, eu preciso de quatro. Então eu vou ter que usar mais. Eee... Eu vou ter que usar o Shine que eu tenho. Adoro. Olha, deixa eu ver se eu tenho Shine aqui em algum lugar. Não. Não tenho Shine. Deixa eu tirar esse aqui. Eu sabia que tinha esse Nabara aqui. Eu tenho que arrumar esse negócio logo de uma vez. Shine. Vou pegar mais três. Que legal. Vou gastar tudo no meu Shine. Ótimo. Tudo pelo bem da ciência do teste das armas, que eu adoro. Beleza, galera. Legal. Depois disso também eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas... Na verdade, uma. Eu só preciso de um ferro e uma anime. Vou fazer uma... Um dardo de ferro com a ponta de uma linen e com a parte da pena de pena mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer isso enquanto a gente tá derretendo. Eu preciso pegar o molde aqui de ferro. Desse é o molde aqui normal. Normal. Eu preciso pegar uma pena. Fader. Acho que... Olha só. Vou pegar sete aqui de uma vez, que eu não lembro quanto é o material que eu achei desse negócio aqui. Matheus Joggi 1. Bacana. Então a gente põe esse cara aqui. Aqui. A gente vai ter um desse. Pra gente fazer o... Ai, cara. Eu esqueço o nome sempre, né? Os dardos, cara. A gente vai fazer os dardos. Então esse aqui é o material pro dardo. Pro dardo, pro dardo, pro dardo. Isso aqui pro dardo. Então eu posso guardar essas penas aqui. Legal. Já deve ter ficado derretido o meu Shine. Muito bom. Quatro Shines derretidos. A gente coloca ele aqui. Belezinha. Vai derreter tudo. Vai transformar num... Coisa de Shine. Que bonito. Que beleza. O... Então a gente põe aqui. Legal. Vamos pôr pra derreter aqui o ferro. E o Manilin. Eles não misturam. Não. Peraí. Tira o Manilin. Deixa o ferro primeiro. Depois a gente derrete o Manilin. Pra gente fazer o dardo. Porque o dardo é tão importante quanto o Crossbow. Beleza. Vamos aqui pro Crossbow. A gente vai ter um Crossbow que vai ser rápido. Então a gente vai ter um Crossbow de plástico. Com o corpo de Slime. Pra dar resistência. Pra dar resistência. Isso aqui de papel. Pra dar modifier. Isso aqui. Coisa normal. Porque tem um Dry Speed razoável. Ele tem um Dry Speed menor que esse cara aqui. E ele tem um Hour Speed menor também. Então ele vai ficar um negócio razoável. Então a gente vai pôr aqui. Crossbow. Crossbow. Esse que é Crossbow. Crossbow. Rápido. Rápido. Beleza. A gente tem esse aqui. Eu não vou entrar em modifier. Por enquanto. Cara. Eu vou entrar só no Crossbow mesmo. Eu vou testar o Crossbow puro. E a gente vai fazer o Crossbow. Cadê? Deixa eu colocar aqui você. Você. Mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui. Ele tem um Hour Speed maior. Só que ele tem um Dry Speed maior. Então ele vai aumentar mais o Dry Speed ainda. Fazer o que? Mas ele vai ser. Forte. A gente vai ter o Crossbow forte. Beleza. A diferença é dos dois. Um. Ele tem um Hour Speed baixo. Com um Hour Speed razoável. Com um Dry Speed baixo. E esse cara aqui. Ele tem um Dry Speed gigantesco. Com um Hour Speed gigantesco também. Tá ligado? Muito bom. A gente consegue melhorar isso aqui com o Redstone. Se eu não me engano. Melhorar o Hour Speed com o Redstone. Na verdade os Modifiers. Os Modifiers tem que estudar melhor. Antes de falar pra vocês. Nossa. Esse aqui é tal. Esse aqui é tal. 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 Por isso que eu não vou colocar Modifier. Por enquanto aqui. A gente vai usar o Crossbow puro. O Crossbow puro já tem um dano bizarro. Bizarro. Beleza. Provavelmente. O meu ferro já derreteu. Legal. Eu posso colocar esse Manilin pra derreter. Desse ferro a gente vai conseguir duas varetas de ferro. Não tem problema. A gente usa as duas. Pega nada. Uma vareta. Duas varetas. Bonitinho. A gente vai ter que esperar esse Manilin derreter. Pra gente fazer a ponta dessa vareta de Manilin. Beleza. Finalmente o Manilin derreteu. Um negocinho demorado pra derreter. Então. Beleza. O que a gente faz? A gente pega esse esquema aqui de aço. A gente coloca aqui. E a gente põe o Manilin pra derreter em cima. Ele vai fazer a ponta desse negócio de aço. Esse negócio de ferro. Isso. A ponta dele é de Manilin. Tá vendo? Olha que bonito. Então a gente tem aqui. Um Iron Bolt de ferro. Com a ponta de Manilin. Ele tem um peso razoável. Não é um peso tão alto assim que nem eu imaginei que ia ser. Provavelmente se eu fizer um negócio de lead. Deixa eu chamar. Bolt. Deixa eu ver aqui. Bolt. O que a gente tem pra fazer? Dá pra fazer de lead? Me true. Porque o Bolt quanto mais pesado, se eu não me engano. Maior o dano. E se eu não me engano. O lead. Que é chumbo. É o mais pesado que tem. Eu tenho que tirar essa dúvida. Pra gente conseguir não saber. Não saber. Depois eu tenho que ver isso com mais calma também. Eu estudei muito crossbow. Mas eu não estudei ainda muitos dardos e tudo mais. Vamos manter esse dardo aqui padrão. Ele é pra ter um dano razoável. Vamos fazer ele aqui. A gente vai pôr você. Com você. O que vai sair daqui? Vai sair... Bom. Bom. Vai sair com bastante dardo. Isso é bom. Ele tem ataque baixo. A precisão não é muito boa. A chance de quebra é pequena. Ele tem dois modifiers. Cara, o repair dele é manilinho. Eu não gostei muito desse dardo não, cara. Eu não gostei muito desse dardo não. Depois eu vou estudar melhor os dardos. Eu vou trazer informações melhores pra você. Mas por enquanto, vai ficar esse cara aqui mesmo. Vamos testar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem os dois crossbow. Quando você pega o crossbow na mão, ele tá desarmado. Como eu disse pra vocês. Deixa eu chegar aqui na minha arena de treino. Ele tá desarmado. Pra você armar ele, primeira coisa. Você tem que colocar, tipo, o dardo que você quer perto dele. Tá vendo que ele ficou azulzinho? Tá vendo? Então, ele é o dardo que vai usar. Tanto esse, como esse. Ele continua desarmado. Não mandei ele armar. Vou colocar ele pra armar. Eu vou apertar com o botão direito e ele vai começar a armar. Armou. Esse cara armou. Esse cara aqui é o cara rápido. Esse é o draw speed. É a velocidade de armar. Vocês vão ver o outro. Olha esse cara aqui. Olha a velocidade que demora pra armar essa desgraça. Então, depende muito. Você quer muito dano, cara. Esse cara aqui é o cara pra vocês. Se você não ligar pra velocidade que ele arma. Entendeu? E vamos lá ver o dano desse cara aqui, ó. Primeiramente, vamos dar um tiro no cara do meio ali. Pum. Eu não vi o dano que ele deu. Ele vai ficar aqui em cima. 19.3218. 19.3218 é o seguinte. Se você dá um tiro num player, ele fica com meio coração. É isso que é isso. Mudando os dardos, claro, com certeza, mudando o dardo pode aumentar ou diminuir esse dano. O dardo influencia diretamente no dano. O sistema de dano do crossbow é muito complexo, entendeu? Porque tudo influencia no dano. A velocidade da flecha. O tipo de material que você usou na corda. O tipo de material que você usou no arco. Em tudo, cara. O bolt, o peso do bolt, que é o dardo, né? O peso do dardo, o dardo, o tipo de coisa que você usou no fundo. Cara, influencia tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, depois eu vou mexer melhor com os dardos e vou ter umas ideias melhores. Mas vamos lá. Usamos esse cara aqui. Vamos dar um tiro com esse cara aqui e vamos ver o dano. Esse cara aqui, ele deu 15. Ele deu 15. Ou seja, se você for pensar. Quantidade de tiros. DPS. O que é DPS? Damage per second. Ou seja, se a gente for pegar um DPS, esse cara aqui atira muito mais rápido. Então, a gente atira pum. Ó. Pum. 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 Ele vai tirando dano. Tá tirando 16. Olha lá, que beleza. Ele tá tirando dano. O outro, você vai fazer a mesma coisa. Só que você vai fazer pum. Ele vai tirar mais dano. Mas até atirar de novo, o outro já deu dois tiros, tá ligado? Então, isso que é DPS, cara. Isso que tem que ver se vale a pena. Então, ao meu ver, esse crossbow, o crossbow rápido, tá muito melhor do que o crossbow forte. Então, beleza. Foi legal. A gente tem um dano, tem uma base legal pros crossbows. Muito bonitinho. O que a gente vai usar e tal. Esse cara aqui ficou sensacional. Quando eu for fazer o cara de pink slime, então, o negócio vai ficar um monstro, velho. Vai ficar um monstro. Porque o pink slime é sensacional, cara. Eu preciso fazer esse negócio de pink slime. Eu tô querendo muito fazer esse negócio de pink slime. Eu tenho que urgentemente botar aqueles porquinhos pra gerar pink slime. Eu não sei se vocês lembram, mas tem forma de gerar pink slime. E eu vou mostrar pra vocês também depois. Mas, basicamente, hoje o que eu queria mostrar pra vocês é justamente fazer essa área de treinamento. Porque eu vou testar muito, cara. Porque, tipo, não tem muita coisa na internet sobre os crossbows. O negócio é fazer teste. O negócio é fazer teste. Ah, no facto, pega o Mundo Criativo e faz teste. Não. Não. Eu quero testar aqui no mundo. Eu quero ter um esquema de teste aqui no meu mundo mesmo. Eu tenho material. Não tem porquê eu ficar fazendo isso no Criativo. Vamos fazer aqui mesmo. Fazer os testes. Mostrar pra vocês. Quando tiver uma coisa legal. Eu achar um esquema interessante com o crossbow. Eu vou trazer pra vocês. Então, vai ser isso, galera. E é isso. O vídeo de hoje é isso. Temos aqui uma calça decente. Temos uma arma pra pegar a Enderpearl. O negócio tá evoluindo bem, cara. O negócio tá evoluindo bem. Tá evoluindo bem. Tá ficando bonito. Tem um crossbow. Show de bola. Vou estudar os modifiers do crossbow pros próximos episódios. Vou estudar um pouco melhor os dardos pros próximos episódios. Tem muita coisa de crossbow que eu quero aprender. Tem muita coisa de crossbow que eu preciso estudar ainda. E quem sabe mais pra frente a gente vai bolar um tutorial boladão de crossbow. Explicando passo a passo a passo a passo a passo. De como faz o crossbow o mais melhor de bom da vida, galera. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Não esquece de favoritar. Não esquece de compartilhar. Um grande abraço a todos. Eu vou ficando por aqui. E fui!